A escola foi invadida na última sexta-feira. Na manhã desta terça-feira, mais uma surpresa desagradável. A escola foi invadida novamente. O cenário encontrado foi desesperador. Os vidros das janelas estavam quebrados. Na sala de apoio, a porta foi arrombada. Tudo foi revirado. A máquina de xerox foi molhada com refrigerante. Nas paredes, mensagens ameaçadoras. Na secretaria, documentos pelo chão. Tudo destruído. Ventiladores quebrados. Na biblioteca, mais destruição. Livros espalhados por todos os lados. As CPUs dos computadores foram levadas. No andar superior, na sala dos professores que já havia sido queimada na primeira invasão, os armários foram arrombados. Bebedouros quebrados. Televisores destruídos. A polícia militar registrou o caso. E a polícia civil periciou o local. É lamentável. Eu tive a informação hoje, pela parte da manhã, que vândalos, na madrugada de sexta-feira, visitaram, visitaram a escola e, contudo, eles depredaram várias salas, além de colocar fogo em algumas salas. E hoje, esse fato já foi registrado. E hoje, pela manhã, assim que eu assumi o serviço, nós fomos solicitados novamente à escola Américo Machado, tendo em vista que vândalos não identificados, adentraram em três salas, reviraram todas as pertence, além de danificar e roubar, ou seja, ter furtado alguns aparelhos elétricos, eletrônicos. E, diante disso, nós, da parte da polícia militar, nós vamos fazer o nosso serviço, no intuito de tentar identificar os autores. E, a partir desse momento, a polícia técnica, ou seja, o perito, foi acionado, onde compareceu a pessoa de Maurício, e, após os serviços deles, eu acredito que vai ser tomada todas as providências. A escola conta com um sistema de monitoramento que foi destruído no momento da invasão. Não temos mais vigias no final de semana, né? A escola fica até na sexta-feira, às 10 horas. Nós temos vigias durante o dia. E a gente tem a Proteja, que, na verdade, a Proteja ligou, entrou em contato com a gente, falando que o que foi acionado lá é que a escola estava sem energia. Foram desligados os relógios da escola. Então, aí foi que a gente averigou que a escola estava sem energia, pelo fato de eles devem ter desligado a energia da escola, alguma coisa assim. Entendeu? Aí o alarme não foi acionado, a Proteja. Segundo a Secretária Municipal de Educação, as aulas estão temporariamente suspensas. Agora a situação muda um pouco de figura, porque nós, hoje, ao encontrarmos a escola em piores situações, houve, novamente, entrada de pessoas que não fazem parte da comunidade escolar, com maiores perdas, roubo e depederação maior da escola. Então, fica mais difícil de a gente poder estar marcando o retorno das aulas. A perícia já está aqui fazendo o trabalho dela, e nós estamos aguardando a conclusão do laudo deles, para poder, então, estar comunicando a vocês quando as aulas retornarão. E lamentar, né, que continuam fazendo a escola de alvo de ameaças, prejudicando o trabalho da escola e fazendo um mal muito grande à comunidade, impedindo que as crianças tenham acesso ao direito delas de estudar. Segundo a diretora, um calendário de reposição já está sendo preparado para os alunos. Uma das maiores preocupações, né, da escola, nós temos um calendário escolar a cumprir, e nós estávamos agora na semana de prova, e, assim, realmente bagunçou um pouco, mas nós vamos reunir, a gente vai entrar em contato com os professores, e da melhor forma possível, vai ser tudo...